Pablo Pérez procura distribuir mais na frente. A bola até parecia mais redonda. Pode arrematar. Golo! É do Torino! E o Torino passa para a frente. Esta jogada é um poema de futebol. O retinto do drible, a força da corrida, a percepção exata do posicionamento do guarda-redes e o remate para o fundo das redes. É do Torino.